E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo da galera mais insana do YouTube, volta aqui filha da puta! Filhos da puta! Bom pessoal, dessa vez estamos trazendo pra vocês uma game page Barrier Field Bad Company 2 Com a participação do cangaceiro, como sempre, né? Fala aí. É que o canal é meu, né mano? Cara, você não posta mais vídeos, não se fode! É isso. Tem direito de reclamar aqui não. Chateado. Ninguém que não trabalha não recebe. Tomou na cara, filha da puta! Servidor hardcore, né? O Rádio não explica. Ah, foi mal. Servidor é hardcore, mas o jogo é original, hein? É um mau jogo que é hardcore, galera. Ó, jogo bestinho. Ninguém jogando ali. E eu tenho que guardar minha base aqui, né? Porque eu tenho um certo canga. Tá querendo pegar ela. Tô chegando já, tá com vontade. Tô chegando de tanquinho? Não. Sim. Sim! Sim! Então... Não, agora também é virgem, tá? Tá com a virgem também? Legal, amigo. Não, não dá hora, hein? Não. Não, não dá hora, hein? Tchau pro tanque aí, moleque. Filha da puta, mano. Não morreu, não. Tomou quatro tiros nas costas. Mentira, mano. Dá tchau pro tanque aí, moleque. Dá tchau pro tanque aí, moleque. Deixa eu trocar de arma aqui. Pra quem que eu vou dar tchau? Pra minha avó? Pra minha mãe! Piada de minha. Bom, galera. Esse vídeo vai estar sendo editado pelo cangaceiro, tá? Não vai nada. Vai ser postado cru e nu. Ou nu e cru, como você quiser chamar. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Tomei na f... Tomei na f... Tomei na f... Tiozão! Cê que matou a desgraça. Não. Minha arma. Puta! 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 Buceta de mira ruim do carai. Cê tá de sniper agora? Mira zoada! Cê veio de sniper agora, canga? Não. Porra, morri. Que sniper, cara? Sniper é coisa de viado. Ai, eu vou de sniper. Boiolo. E muito! Vamo lá. Mandar a cria pra espalha. Certo o cara não? Que desgraça. Esqueça que nesse jogo o revolver é 1, véi. Eu sou uma bosta nesse jogo do capeta. Canga. Fala, demônio. Eu sou Zé Bostola. Você não chega nem perto. Desculpa. Eu sou ladrão. Esse é um Ice Gameplay? Ai, eu vou morrer. Vai tomando missi aí, desgraça. Vai tomando missi aí, desgraça. Vai tomando missi aí, desgraça. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Não, o bacana é o filho da puta que eu tô falando, né? Filho da puta. Seu filho da puta é mais guia do que minha sniper. Vamo lá, moleque. Vamo matar essa desgrama. Cadê aquele tanque gotoso? Cadê? Eu tô escutando ele. Vem em mim, Doge. Olá, doido. Tchau, doido. Você escuta e eu te vejo. E aí? E aí que você vai morrer agora. Quem vai me matar? Tinha que nóia? Não, Jesus. Porque você é do demônio. É o suposto filho do capeta. É? Eu sou filho do capeta. Não. Toma. Eu sou filho do capeta aí. Nós quebra piada, moleque. Filho da puta. Ô, buceta. Ele descontrolou meu negócio. Eu sou o suposto filho do capeta. Eu sou o suposto filho do capeta. Eu sou o suposto filho do capeta. Tudo se diz. Eu sou o suposto filho do capeta. Você me prendeu na árvore. Isso não é bullying. Você me fez a árvore cair em cima de mim. Isso é bullying. Você é bullying Ah, mano, eu sou um bullinador de primeira, né, velho? Fazer o quê? Bullinador não, você é um bullying Então bullying Bullying Então bullying, então Vamos lá, aqui é o jogo não larga Pouco O jogo não larga, pouco Minha puta, tá até atropelado aí, desgraça Atropelado? Não me mataram Se não tivesse me matado, você ia morrer agora Eu sei Eu vi o tiozinho da C4, maroto, chegando ali Olha aqui, eu dou bandeira verde Ali, 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 ó Suposto filha do capeta Eu não vi de onde veio o tiro Descendo o morro Eu não vi de onde vem o tiro Tengo que fugir Tengo que fugir Help, help Batman, Batman, me ajude Não Me ajuda, Batman, que eu tô fugindo Não Me ajuda, Batman, que eu tô preto Tô fugindo Ajuda aí, seu Batman Fuck, não Maffem elas Filhos da puta Você que destruiu o tanque? Só posso tua filha do capeta Ah, é verdade, eu tenho mina Dei mole, véi Dei mole Dei mole, tio Opa 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 Outra ali, mas só que o outro me pegou Se fode Sobrevive, time, sobrevive Time, dois segundos, dois segundos, um segundo Time, um segundo Ótimo, é do mal, hein Suposto filha do capeta Seu time Eu não estou camperando Estou dominando uma base Que fique bem claro Base bem sucedida Uhu, quase cê, é nóis Ótimo, você não para de ser chato não, cara Não cansa não? Não cansa não, cara Cara, você é enjoado demais, mano Alguém já te falou isso? Que cara, sei lá, galera Que da hora, cliquei pra nascer na B Nascer lá ou na C Putz, putz, putz Não vi Não vi Matar você com a sua arma Qual arma que eu estou usando? VSS Hum, como cê sabe se é ela? Parece a arma que me mata, né? O animal Não, pra mim não aparece não Se fode Não, interessante Muito bacana esse cara aí do seu time Eu meti bala nele e ele está vivo Bacana Toma Da puta O cara me matou um quilômetro e meio de Uzi, mano Filho de uma mãe Eu adoro quando minha mira buga Melhor coisa que acontece nesse jogo A mira está acertando o cara Ela vai e volta pra trás sozinha Isso é obra de satanás Não, só é um altinho Ele só é um altinho, cara Não, só que lidei não Não dá coisa Que desgraça Filho de capeta Não vai tacar C4M, hein? Tô Droga Quase Cheguei a explodir ela, cara Como cê me viu, mano? Eu não te vi, tava andando sem parar Droga, para de tirar de mim Essa casa aqui não cai Tchau Droga Filha da puta Não acerta não Que desgraça, velho O tiro está na sua cara Você não vai escapar Você não vai escapar, desgraça O tiro está na sua cara e não acerta Que coisa mais linda Valeu Valeu o quê? Oi? Não falei nada não, tio Tá doido? Não falou nada não Deus está vendo, Rats Deus está vendo Eu te falei isso Deus está vendo porra nenhuma não, senhor Deus está vendo você campeã Deus está do teu lado não hoje não, cara Deus não está do teu lado Vou te mostrar o poder de Jesus Diz aqui a pouco O quê? Vai meus doces dar? Não, vou fazer pior Vai me ensinar a palavra? A palavra do senhor A palavra Desculpe, mas eu sou filho do capeta Como você mesmo diz, né? Eu vou supor Filho do tio Se esconder dentro da pedra Não vale não O que é isso que eu estou dando na pedra, cara? Tá, vou chegar aí já Já me metendo moral Já Ihhh Ihhh Wave 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 Nem lembro da existência disso Ihhh, munição acabou Errou É bom Sabe a ironia? Eu sou um assalte Sabe a ironia? Você foi pro saco Sabe a ironia? Eu vou roubar essas armas Se comprar Pegar munição Não se meu mi... Ah Meu mi... Você ia chegar aí Você não cansa de usar essa arma aí não? Não, cara A hardcore Essa daqui é a melhor que tem pra sniper Você vai ficar só aí mesmo, né? Eu tô aqui nascer Se você vem nascer A gente falou que ia ser X1, não é? Uhum Com certeza Nossa, sei que não sei esse missil Foi Eu tinha te visto lá Foi o que? Sniper Ah Eu tinha te visto lá Mas só acabou que não deu Peraí, você veio de sniper? Por aí Então quem é aquele carinho que eu matei? Sei não Eu ia te matar Só que o cara pulou na minha frente Valeu time Aí achei que era você Besides, save me Eu não sou um bom sniper Eu não me escondo Você tá vindo pra ser ainda? Por aí Opa Que lindo, cara Achei que tinha visto a Pocahontas ali Quem? Achei que tinha visto a Pocahontas ali Mas só que não era ela, não Não era Pocahontas Não era Achei que era Pocahontas ali Mas acabou que era tudo Tô péssimo pra destruir casa hoje Nossa Um dia Não era O que era além disso? É Não era O que era que era? É Não era Não era Não era a casa não cai não tô meia hora tirando nela então tá oi oi tô meia hora aqui do seu lado minha C4 acabou então não podia fazer nada eu sei eu vi você jogando a C4 quando eu morri foi por isso que eu vim pode até não cair caiu filha da puta zera a vida zerei boa eu fui te matar desgraça só falta essa aqui não cara não faz isso não não porque o que é minha casa trabalhei tanto para construir elas porra não sei que nem eu trabalho tanto para construir as casas você vai destrói assim Pô! Meu trabalho! Você sabe qual que é o meu trabalho? Isso aí! Descrito do seu tanque! Eu não sei como que você me mata, eu tô longe do tanque! É isso que eu não entendo! Me matei? Matou! Sério? Sério! Mentira! Foi quem é que me mata? Me matei? Sério? Sério mesmo que eu te matei, velho? Foi quem que me matou, então? Ah, então foi ele! Se não foi tu, foi quem? Que porra é essa, velho? Esse Azuia aí! Isso aí, Azuia! Vamos dominar esse Kurui! Passou um ET lá atrás lá, hein! Passou um ET lá atrás lá, hein! Sério 2! Bunker na terra! Cheguei não! Isso aqui! Ei, gr itself! Puta. Olha o E.T. de vagina, ó. E.T. de vagina, cara. E.T. de vagina, mano. Pô. Isso aí é a novidade. Com essa varretinha? Cuidado aí. Só tem uma coisa pra falar, Kongo. Que? Bom, então, pessoal. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cadê o Sniper Eld? Por aí. Tá tudo por aí. E essa metralhadora aí? Ganhamos. Agora o vídeo acabou. Bom, então, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Kongo.